Música Começou hoje aqui na capital a campanha contra hepatites virais. 83 casos já foram registrados este ano. O resultado do teste fica pronto em meia hora. Através dele é possível saber se o paciente tem algum tipo de hepatite ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Aproveitei já estou nessa diária, já fiz o meu. Agora falta as pessoas fazerem o deles também. Quero fazer o seu para poder finalizar se tem doença ou não, se é normal. O primeiro dia de campanha mobilizou muita gente neste centro de convivência na Zona Leste. É importante nós mulheres se prevenir contra as doenças, que muitas vezes nós não sabemos, fazendo os testes, que nós às vezes descobrimos coisas que sem fazer nós não podemos saber. A meta é reduzir o número de casos aqui na capital. No primeiro semestre deste ano, foram 41 de hepatite B e 42 da C. A doença ataca o fígado e é uma das que mais matam no país, segundo a ONU. Nosso objetivo é para a gente estar detectando precocemente esses casos de hepatite B e C, porque a gente tem o teste rápido, que sai o resultado em 30 minutos. Então, se a gente tiver um diagnóstico precoce, a gente pode tratar precocemente. Lembrando que a hepatite B e C são doenças silenciosas, que você só vai descobrir através de sintomas depois de 10, 15 anos. Aí já é muito tarde para estar tratando. Cerca de mil testes devem ser feitos até o fim da campanha, no dia 28 deste mês. O exame, assim como as vacinas, estão disponíveis nas 41 unidades básicas de saúde aqui da cidade. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Lábrea, o Maitá e Manicoré, o tempo vai ser nublado a parcialmente nublado, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Uma exposição na Praça do Congresso, no centro de Manaus, mostra a história dos veículos. Uma oportunidade para quem é apaixonado por carros. O capacete alemão em cima do banco, mostra que este carro tem história. Um jipe de 1955, o mesmo utilizado na Segunda Guerra Mundial. E depois de tantos anos, ele parece intacto, graças ao cuidado de seu Geraldo, que sempre quis ter um carro assim. Eu sempre sonhei quando o exército fosse leiloar essas máquinas, eu queria um para mim. E 20 anos depois, ou talvez 25 para 30 anos depois, eu vi o exército anunciando a venda, o leilão desses veículos, eu fui, não resisti, adquiri um e está comigo aí há mais de 15 anos e eu não largo. O jipe é apenas um dos diversos modelos apresentados na exposição de carros antigos, que aconteceu nesse domingo na Praça do Congresso. Nós nos reunimos todo primeiro domingo no encontro do Clube do Fusca. Sendo que alguns se sentiam milendrados pelo fato de eu não tenho Fusca, vou para o Clube do Fusca. Então, partiu a ideia lá de criar o Clube do Carro Antigo do Amazonas, que abrange todas as marcas. Assim, quem tem Opala não vai no Clube do Fusca, mas vem no antigo. E no final deu tão certo que hoje você vê na Praça Opala, Fusca, Maverick, Chevette. Mesmo com tantos carros, os que mais chamam atenção são os Fuscas. Humberto é um dos apaixonados pelo modelo. Para ele é mais que um carro, é uma história. Você conseguir preservar isso aí, você resgata a história de várias famílias do Brasil. Então, quando você encontra com outras pessoas, todas elas têm sempre alguma história para contar. Então, elas acabam se identificando com você pelas histórias e pela vivência que elas tiveram junto com esse carrinho também, que é a nossa paixão. Os que compareceram à exposição aprovaram. Para seu Lázaro, os carros antigos servem como uma história, que pode ser passada para filhos e netos. E isso é muito bom para que nós possamos fazer conhecimento para nossos filhos e netos da história. Quem tiver interesse em acompanhar de perto essas raridades, As próximas edições da exposição de carros antigos irão acontecer todo terceiro domingo do mês, à noite, na Praça do Congresso. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho